A instituição mais preciosa da terra, mais importante da terra, chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela muda a vida das pessoas e tem o poder de transformar e levar as pessoas do inferno para a outra. Quem é o dono dessa empresa? Deus, Jesus, e por incrível que pareça, ela é uma instituição que tem poucos recursos financeiros. Você nunca vai ver um pastor dizendo assim, a nossa igreja não tem poder de erro. Já viu o pastor falar isso? A nossa igreja não tem um santo. Já viu o que falar isso? Aí você vai ver um pastor dizendo assim, a nossa igreja não tem erro. Será que eu consigo colocar o celular encostado aí no meu? E nós precisamos cruzar essa mentalidade. Amém? Amém. A igreja precisa ser própria, ser abençoada para prosperar, para conquistar. E ontem nós falamos a respeito da lei da administração, mas hoje à tarde, hoje à noite, dia à manhã cedo, eu quero falar de três chaves sobre a prosperidade. aqui nós fizemos três chaves, bíblica, três chaves da palavra de Deus. E eu quero começar dizendo, para você abrir a sua Bíblia, Euteronômio 5,16. Euteronômio 5,16, você que está notando aí a nossa aí, A lei da honra, ou a prosperidade através da honra. A prosperidade através da honra. Está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias, para que te vá bem, para que prospereis na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deus não responde as nossas lágrimas. Deus não responde ao nosso problema, ao nosso desespero, à nossa dor. Deus responde à nossa fé. E Deus responde aos princípios que Ele planejou e deu para nós. E um dos princípios que Deus trabalha, e que está ligado à prosperidade, é o princípio da honra. Honra é um dos princípios mais fortes da Bíblia Sagrada. A honra, ou a tesoura, é tão forte que tem o poder acreditar ou determinar o tempo de vida, ou como você vai viver aqui na terra. A qualidade de vida que nós vamos ter na terra. Satanás é o pai da tesoura. Ele foi o primeiro a entrar pela rota da tesoura. e quando ele aconteceu, ele entrou pela rota da tesoura, que ele desonrou, ele disse, o que Deus fez? Na hora, cortou os seus benefícios. Ele era o que o Pio Jílio estava na glória, no céu, riquezas ele tinha. Ele andava no meio das pedras da flor criada, ele tinha diamantes, sapinhas e plantas, eram maravilhosos, eram as riquezas. E Deus cortou tudo o que ele tinha, por causa da tesoura. Virou uma pedra sem cor. Sim, Adão e Eva. Quando Deus criou, Adão e Eva, ele colocou no jardim, porém, Deus deu tudo o que eles precisavam para sobreviver. Deus fez tudo. Ele tinha tudo. E Deus disse ainda, se você cavar, você vai encontrar outro. Outro! Deus fez tudo o que eles precisavam para sobreviver. E Deus recebeu uma estratégia. Se você cavar, tem outro. Você vai ser próximo. Vocês vão ser muito mais abençoados se você usar a sua cabeça. Só que, um dia, Deus marcou uma reunião. Eu fico imaginando, Deus recebeu os meus anjos, tome conta do céu. E aí, eu vou descer, eu vou falar com os meus filhos. Na minha santa tarde, nas seis horas da tarde. Vou lá, eu tenho uma reunião com Adão e Eva. E quando Deus desce, a Bíblia diz que Adão e Eva tinham pecado naquele dia. E se esconderam da presença de Deus. Eles falharam na reunião. Falharam na reunião significa, de? Sorraram. Sorraram a Deus. Adão, cadê você? Nós marcamos horários, às vezes nós sorramos. Porque nós faltamos. Não omissamos. Não damos valor. Chegamos atrasado. Aqui ninguém chega. Mas tem lugar que o pessoal chega, vamos ter atrasado. E se absurdo. Se absurdo. Você marca um horário com uma pessoa, a pessoa chega meia hora atrasada. Como é que você fica? Deus fica muito mais. Ele não toleta a desonra. Adão e Eva perderam tudo. Imediatamente. Você vai ter que largar. Você vai ter que largar. Você vai ter que largar. Você vai ter que suar. Para você poder comer. Você vai ter filhos do dor. Você vai morrer. Então, a tisurra tirou a riqueza e a prosperidade que havia lá no Jequilé, com Adão e Eva. Vamos para frente. A Bíblia diz, em Números capítulo 12, que o povo de Israel estava no terceiro. E a Bíblia diz que Moisés estava ali terendo o povo. Miriam e Arã eram seus irmãos. lhe ajudavam a tomar conta do povo. Só que, o que aconteceu? Moisés arranjou a mulher do Chica. Uma etíope. Uma negra, uma morena. E ele casa-se com ela também. Ele já tinha uma. Midianita. E agora ele pega uma do Chica. Quando ele fez isso, Miriam não gostou. Ele arranjou outra mulher. E Miriam falou contra Moisés. Paraná, não. E Deus ouviu. Miriam estava certo. Era certo que Moisés não tinha outra mulher? Não. Mas ela podia falar mal dele? Não. Porque ela, eu sou irmão mais velha dele. mas ela tinha esquecido que Moisés era o líder do que o Chico encontrou. Então, ela errou isso. E quando ela falava mal, Deus apareceu, chamou os três para uma reunião. E Deus fez a reunião. Na reunião disse assim, olha, Miriam, Arão, eu falo com vocês através de sonhos, através de visões, mas com o meu servo Moisés, eu falo, cara a cara, por que vocês não temeram em falar mal contra o meu servo Moisés? Por que vocês tiveram que temor? Isso é desonra. Naquele exato momento que a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. E quando Arão viu que ela ficou leprosa, branca como a neve, Arão chega para o exército, olha a mulher, para que ela não morra. E tem Moisés, vai e fala assim, oh, cure ela, não deixe ela assim. Então, Deus disse assim, se ela tivesse sonrado o pai dela, o pai dela cuspisse, uma palavra hebraica, cuspisse, no rosto dela, ela não fica ali envergonhada, pois é, vai ficar sete dias fora do arraial, porque eu, eu estou, estou dizendo aqui, eu estou, cuspindo no rosto de Miriam. Deus disse, eu estou cuspindo no rosto dela, é isso? Vai ficar fora do arraial, sete dias, depois ela vai contar. E por que ela ficou certo fora do arraial? A Bíblia diz que ela ficou fora sete dias e todo o arraial ficou travado. Uma adição que você faz, você pode comprometer a sua família, trava tudo. ela ficou fora do arraial, ela ficou fora da presença de? Ela ficou fora da prosperidade. Quando nós sonramos, nós perdemos a prosperidade de Deus, e começamos a entrar no caminho da miséria. pastor Nilton, pastor Nilton, ele veio imitando a nossa igreja, agora do seminário de finanças, em dezembro, dia 4, dia 6, ele disse que estava pregando no morro, lá no Rio de Janeiro. Para subir no morro, você tem que pedir para o chefe do morro, se libera ou não. E ele foi pegar lá, no morro que ele fez pregando, e disse que nem a polícia subia naquela época. E ele estava pregando na igreja, uma igreja de umas 400 pessoas, e quando ele estava ministrando ali, sobre finanças, dízimo, fecha, ministrando, o presbítero de terra, gravado, disse assim, levantou a mão, e disse, pastor, eu quero dizer algo. E aí, ele não conhecia, de quem? E perguntou para o pastor, o pastor, o homem que quer me gravar, está querendo falar. O pastor, ele olhou para trás, ele quer o presbítero da igreja, e falou, não, deixa eu falar, deixa eu falar. E o pastor, o presbítero disse assim, pastor, tudo isso aí, você está pregando sobre finanças, diz o morro, eu não creio em nada. Ele falou isso, eu não acredito em nada, que você está pregando. Deus falou para o pastor em mim, na hora, e disse assim, me defenda. Aí, ele falou, o cara está pregando comigo, é o senhor que tem que me defender, esse cara. E Deus me defenda. Ele pegou, eu não acredito. irmão, cala a boca e senta, não pediu sua opinião. Quando ele falou isso, o presbítero falou assim, vem fazer eu sentar, se você é homem, você é homem? Ah, Aí, ele veio no cu, no cu. No cu. No cu. Aí, ele veio aquele inferno, vem lá, você é homem, vem fazer eu sentar. E ele disse que fez as marciais, viu, ele é baixo e engordiu, E ele disse que fez as marciais, ele falou assim, ele ficou no seu caro, no culado. Quando ele foi lá, ele falou, presbítero, presbítero. Quando ele estava indo, o primeiro cara que estava no banco, era um, um grandão, um grandão, forte, braço dessa mistura, falou, para aí pastor, eu falei lá na ideia, agora é dois, estou na massa, e o cara era grande, forte, cheio de tatuagem no corpo, falou assim, para aí pastor, quer dizer algo do senhor, eu posso falar, e o presbítero em pé, falou assim, eu sou ex-chefe, do tráfico, do morro, eu sou convertido, há seis meses, eu me converti, eu quero dizer algo do senhor, eu creio, em tudo que o senhor, está pregando, aleluia, deixa eu lá, fazer o presbítero, sem tráfico, e ele falou assim, vai lá, deixa o pessoal dar, quando o cara foi, o pastor me disse, quebra ele, quebra ele, quebra ele, e o cara foi, quando você for lá, começou o início, de brigar, entre os dois, aí o pastor, ele corre lá, separa a briga, pegou no braço do presbítero, e levou para fora da igreja, e o grandão, chegou para ele, falou assim, pastor, e ele sentou a palavra, disse, pastor, continua pregando, se alguém levantar aqui, eu faço, aí ele, arranjei, o guarda-posta, e continuou pregando, passou dez minutos, o pastor, o pastor voltou, trazendo o presbítero, e aí, quando eles voltaram, ele ficou quietinho, e ele sentou, os dois sentaram, na segunda filé, então, sentaram ali os dois, e o presbítero, quietinho, e ele conseguiu pregando, mas, se terminou, entrou na igreja, o chefe do morro, com mais dois seguranças, cada um, com uma, é, sete meses, uma pistola, uma cintura, cada um, os três, quando ele viu, o pastor de escritório, o presbítero, é amigo dos chefes, deve ter falado, que eu humilhei ele aqui, e veio para ele matar, ele tremeu, você vê três pessoas, entrando na quadra, dentro da igreja, e aí, ele pegou, quando ele assustou, o chefe disse, ô pastor, fique em paz, fica tranquilo, ele disse assim, como eu vou ficar tranquilo, se tem três pessoas, armadas, dentro do mundo, ele falou, fique em paz, nós viemos aqui, fazer a obra de Deus, o que? de fazer a obra de Deus, minha mãe, eu sou desviado, minha mãe é crente, eu sou desviado, mas Jesus não vai voltar agora, vai dar tempo, que eu me arrepender, eu vim aqui, buscar uma pessoa, porque eu descobri, que essa pessoa, está saindo, com a minha esposa, faz dois anos, e nós viemos aqui, para buscar ele, para colocar ele, no microondas, fica no microondas, coloca vários pneus, e toca fogo, fica tranquilo, é rápido, rapaz, você não só olha aqui, ele senta aqui, olha aí, quem? ele é líder, esse cara, honrava, ele honrava, igual um animal, porque sabia, que ele ia morrer, naquela hora, quando ele começou a gritar, o rapaz, o pastor, ele comprou a briga, para tentar defender o presbito, o rapaz não, o cara é crente, pelo amor de Deus, deixa quieto, que ele é o presbito, sabe o que o chefe falou, sai fora, pastor, isso não presta, tem que ser eliminado, pega ele, pegou, não vou lá fora, matado, desonra, Deus não tolera, a desonra, você não vai prosperar, enquanto você, caminhando a desonra, fala no modo pastor, fala no modo liderança, fala no modo da igreja, Deus não vai se dar dinheiro, não vai se dar prosperidade, não vai dar nada, honra, eu estou falando honra de paz, mas honra, todo lugar que você for, Deus vem para você honrar, nós temos que honrar, até as placas na rua, você tem que honrar, até o professor, você tem que honrar, como disse a nossa guerra, você tem que honrar, até o garim, que pega um lixo na sua casa, se você jogar a capa de vidro, lá dentro do desafio, ele vai cortar a mão, você se honrou ele, nós temos que aprender a honrar, a honra, honra no horário, honra, honra, tem gente que tem que ouvir um vídeo, tem gente que tem um grande oculto, aqui não, mas se eu for comendo, tem muito, que vai pro ar, cinco vezes não vai tomar água, se tomasse água, igual ali, na igreja, se tomasse em casa, não teria problema de vinho, mas quando vai ao cinema, não levanta para nada, pessoas às vezes ficam no cubo, o tempo todo olhando, não acaba o cubo, não acaba o cubo, olhando para o relógio, quando está no cinema, ninguém olha, e a loja, você de soma, nós queremos ser prófata, amém? Amém! A gente quer prosperar aqui, amém? Amém! Entre pela volta, da honra, a menina foi fechada, fora do arraial, ficou fora da bênção, porque ele entrou pelo caminho da desonra, a honra gera o favor de Deus, honra é um princípio ligado ao favor de Deus, quando arrancamos os nossos pais, o favor de Deus vem em nossa direção, junto deles, e o favor vem a bênção, e a longevidade, e a prosperidade, no Brasil nós estamos no tomada sóbria, sóbria é sim, é algo que não presta, não é? Tem gente que abre, para comer uma cama, minha sogra é redonda, minha sogra é como uma cobra, só não sei o que, as muitas piadas que nós contamos, a piada é de sogra, só que na Bíblia, a sogra tem que ser honrada, porque a sogra não é Bíblia, Jesus pulou, só que ele perde, e é por isso que Pedro não é doer, aí o pessoal já fala, por isso que ele negou, mas quem foi mostrar a sogra do leite, o leite corre, vamos pela Bíblia, Pedro morreu em casa de jovem, é só com o leite, foi Pedro, queriam bem a sua sogra, outros querem matar a sua sogra, só que no inglês, a palavra sogra, é mãe, segunda lei, e no hebraico, sogra é, mulher, com capacidade, ser mãe, duas vezes, então, sogra é, senão de honra, para ser honrada, e a Bíblia diz que Ruth e Orla, tiveram oportunidade, de honrar sua sogra, que no lugar, ali significava sua mãe, e uma, preferindo se honrar, embora, Orla, mas Ruth disse, eu vou contigo, quando você morrer, eu vou morrer, e meu Deus, e meu Deus, e assim por diante, não vou largar você, e a Bíblia diz que Ruth e Orla, eu tenho sogra de sua sogra, meu filho já morreu, mas eu vou contar com você, e a Bíblia diz, que Deus honrou a Ruth, e teve um porrado, na vida dela, se você crer, que amém, Deus tem um porrado, uma pessoa que vai te sustentar, que vai te abençoar, mas você sempre trata o caminho, da honra, amém, glória a Deus, Senhor, Deus tem paz, Deus levanta, levanta, não sei da onde que vem, liga para vocês, assim, por dois, tudo bem, eu queria dizer algo para vocês, você tem, que pano que você tem conta, em, o que, quais são as pessoas que eu quero ter, que eu quero mostrar para você, é assim, é dessa forma, que vai acontecer, amém, vamos entrar pelo caminho da honra, a honra gera prosperidade, amém, a honra gera prosperidade, vamos lá, quando honramos os nossos pais, que são autoridades sobre nós, estamos honrando a Deus, pois foi Ele quem escolheu os nossos pais, para que, nós viessemos a este mundo, quem escolheu o seu pai, foi Deus, passou, mas os meus pais, não prestaram, então você olha, no outro ano, foi Deus que escolheu você, para pensar os seus pais, ou seja, Deus, Ele se sente feliz, como nós honramos, aquele que Ele nos deu, o primeiro presente, que você recebeu de Deus, por os seus pais, quando você honra, e obedece aos seus pais, você está pronto, para receber, mais presentes de Deus, mas se você desprezar, o primeiro presente, que Deus lhe deu, você não vai, não se pede receber, o presente de Deus, conforme o texto, duas versões, vem para mim, a honra, pai e mãe, primeiro, longevidade, segundo, prosperir, a honra gera, longevidade, honra, teu pai e tua mãe, para que viva, muito, tempo, na terra, viva, viva muito tempo, e quem quer viver, lá, sem tempo, viva, vem, honra, começa a honrar, para que você, não morra, durante o tempo, se quiser, viver muito tempo, aqui na terra, precisamos, entrar, pelo princípio, da honra, pessoas, que não se importam, com seus pais, ou, são rebeldes, não viverão, muito tempo, aqui na terra, lá, que não vai morrer, vai morrer, se você, está vivo, você deve, isso a Deus, seus pais, se você, não honra, respeita, se importa, com aquele, que lhe deram a vida, você, não merece viver mais, não merece viver, quem se ver, a honra, na vida, com seus pais, vai colher, é, a vida, e quem se ver, a honra, vai colher, a morte, o meu pai, ele tinha, vinte séries, vinte, convulsões agitadas, e um dia, minha mãe, pegou ele, na casa, para um prostituto, minha mãe, pegou os olhos, lá, e, quando minha mãe, o meu pai, atletiu, minha mãe, pegou minha mãe, minha mãe, tinha o cabelo cumprido, enrolou o braço dele, e saiu arrastando, minha mãe, com quatro quarta-feiras, na frente das pessoas, ele disse, eu estou fazendo isso, para nunca mais, você ir atrás de mim, quando estiver, na casa dos meus amiguinhos, minha mãe gritando, ele arrastando, minha mãe pela rua, chegou na casa, do meu avô, eu tinha seis anos de idade, eu chegou na casa, do meu avô, minha mãe gritando, do meu avô, veio o pai, meu pai, vim, e correu lá, para defender, minha mãe, quando meu avô, foi defender, minha mãe, o meu pai, bateu, o pai, eu, soco do meu avô, jogou meu avô, no chão, meu avô, ele foi para dentro de casa, e pegou, o revólver 22, porque meu avô, era, trabalhando, no guarda do tubo, quando meu avô, veio, com o revólver, meu pai, chegou, depois meu pai, pegou o braço, na mão dele, e fez assim, encostou no peito dele, e disse, mata o seu filho, se você é homem, o meu avô, ficou ele, abaixou a cabeça, entrou para dentro de casa, ficou chorado, e meu pai, saiu, para o boteco, e teve a cabeça, no outro dia, eu vi tudo isso, no outro dia, meu avô, chegou, meu avô, estava no trabalho, e estava só a minha avó, e meu pai, veio pedir perdão, para a minha avó, quando ele chegou, para pedir perdão, a minha avó, falou assim, você merece, tapa na cara, meu avô, tinha 30 anos de tapa, você, bateu, no teu pai, você merece, tapa na cara, meu pai, disse, pode bater, porque eu mereço, pode bater, aí minha avô, fez assim, com a mão, na hora que ela fez, ela bateu, estende a mão para mim, aí meu pai, fez assim, você já é um homem, você não pode levar, mais para a mão, ele bateu na palma, da mão, não foi pior, pior que para a minha cara, meu pai, com 57 anos de idade, meu pai morreu, e meu avô, morreu com 96, o meu pai, foi o primeiro, dos filhos, a morrer, por quê? desonra, honrar, o meu pai, que promove seus dias, era para o meu pai, estar vivo até hoje, mas ele preferiu, entrar pelo caminho, da desonra, talvez, as pessoas falaram aqui, tem muito a ver, com sua vida também, hoje, você vai ver, por que você sofre nessa fé, por que a vida nunca pegou medo que você, por que quantas coisas que você começou, e nunca pegou, por que nunca veio dinheiro de graça para você, por que muitas coisas caíram no céu para você, e você vai descobrir, que muitas dessas coisas, tem a ver com a honra, ou com a disonra, a honra gera prosperidade, honra do meu pai, para que prospere na terra, que seja o intermeditado, a segunda prevenção, para quem cumpre o princípio da honra, é a prosperidade e o sucesso, condornamos os nossos pais, abrimos portas de prosperidade, na nossa direção, a honra é o primeiro mandamento, com, com, promessa de prosperidade, Deus é quem prometeu, eu vou te prosperar, eu vou, nossa, Deus promete, Ele como não tem? E Ele está dizendo aqui, é o princípio da honra, siga uma pessoa de honra, e eu vou te prosperar, Ele só prospera a pessoa de honra, então, ou seja, é o mandamento com promessa, a honra é o princípio ligado à prosperidade, riqueza e sucesso, não adianta você viver aqui na terra mil anos, na pobreza, passando necessidade, isso não é útil, não é verdade? uma pessoa que vive mil anos aqui, não está sem fome, sofrendo, isso não vale nada, não é bom, não é, pensa, não adianta, viver mil anos aqui na terra, só tem uma miséria, pobreza, passando necessidade, mas a segunda bênção que acompanha a honra, é a prosperidade e sucesso, isso é, o direito para quem cumpre o princípio da honra, quando a pessoa não entra pelo caminho das honras, ele morre, de várias formas, a Bíblia diz que, quando uma criança, Deus te abençoe o nome 21, 18 a 21, diz assim, quando alguém tiver um filho obstinado, repete, e que não obedeceram a voz do seu pai, da voz da sua mãe, castigando ele, não lhe deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e levarão ao diante dos anciãos da sua cidade, a porta do seu pai, dirão os anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde, pechinado, não dá ouvidos da nossa voz, é um cuminão, um beberrão, preguiçoso, que se há de ninguém, então todos os homens daquela cidade, apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todos os raríos ouvirão e temerão, irmão, se fosse fazer isso hoje, se fosse fazer isso hoje, quantas crianças iriam morrer? Deus disse, o pai e alguém vai levar, criança rebelde, e os santos são apedrejados, para acabar com o mal, no meio de Israel, hoje, isso é o antigo testamento, hoje, o antigo testamento da desonra, era castigado por pelo de morto, por apedrejamento, mas hoje, existe esse apedrejamento? sim, na física, nos países estandos, tem o Cristo, mas aqui, tem o apedrejamento espiritual, tem muita gente, que está sendo apedrejado, pela vida, por causa da desonra, que plantaram, os seus pais, lá atrás, hoje, eu tenho que arrancar, a semente de desonra, para que venha um novo tempo, de prosperidade, amém? você quer ser fácil, começa a arrancar, toda a serpente de desonra, o Espírito Santo, já está falando, o Espírito Santo, o Espírito Santo, está falando com você, que você lembrou hoje, o quão mal, você cuidou da sua mãe, o quão mal, você tratou da sua mãe, seu pai, você fez seu pai chorar, você fez sua mãe chorar, ou você vai arrefecer, vamos a caçar, uma loucitação hoje aqui, para que Deus possa ser amado, aleluia, tem muita gente, que está sendo apedrejado, pela vida, porque não convocou seus pais,